Gente, até que enfim a Elf também se tirou um tempinho para estar uma vez presente. Quando é para passear, eu sempre estou aqui. Mas para falar um pouquinho, né? Participar um pouco dos vídeos, né? Sempre de novo a Elf está, mas nem sempre, né? Não, quase sempre não, né? Mas é porque eu tiro a concentração dele, diz ele. Sempre, sempre. Mas é verdade também. Mas ela observou uma coisa bem interessante. Nós estamos aqui ainda na Áustria e a Elf observou... É a Wald. Isso. É a primeira cidadezinha logo após a fronteira. Essa parte da fronteira, né? Exatamente. Exato. E a Elf, como boa observadora, né? Que observou uma coisa assim bem especial que nós vamos agora mostrar para vocês. Antigamente, o pessoal tinha nas suas casas, muitas vezes, o gado. Praticamente, eles moravam e atrás, logo atrás, eram os ranchos, tudo acoplado, sem a distância. Já por causa do aquecimento, né? Por causa do aquecimento. Do inverno. É. E muitos tinham daí no sótão, né? Guardavam as ferramentas e o feno. Isso tudo tinha que ser transportado para cima com um carroça, com um... Tratório não tinha ainda, né? Ou um trator, depois mais tarde, os tratorzinhos, né? Mais carroça, então carros que eles puxavam, enfim. E aí, vocês podem ver, justamente aqui nesse parque eu observei várias... Nós vamos mostrar algumas casas assim. É. As casas, que antigamente era um Bauernhof. Um Bauernhof, se chamava isso. E hoje em dia, como aqui é muito turístico, eles fizeram desses Bauernhöfe, casas para... Com ferienvonen, para alugar para os turistas, que dá bem mais dinheiro do que... Do que, né? Depois que isso vira o turístico, eles têm uma chance bem melhor, assim, do que com o próprio Bauernhof, com as suas vaquinhas que eles tinham, ou então animais, né? Mas, vocês podem ver, essa casa é um exemplo. Tudo conservado aqui, né? Não pode derrubar e tal, tem que deixar. E aqui, virando agora, nós vamos ver várias outras que têm essa subida. Que... É, aqui dá para ver muito bem, né? A subida de antigamente. Exato. A porta, que antigamente era maior, que foi diminuída, mas ainda mostra, né? Sim. E ao lado já tem os apartamentos, né? A construção nova, né? Então, eles combinaram uma coisa com a outra. Exato. E que faz a diferença, né? Que deixa isso muito especial. Exato. Então, vamos lá, mostrar no outro lado também, para vocês verem. Essa aqui está muito bonita, né? Sim. Fizeram, assim, bem especial. Olha, aqui a capela que eu falei antes já para vocês, no outro vídeo, que é do ano, do início do ano do século 1600. Uau! Essa capela ali, pequena, mas já tem muito tempo. E a árvore atrás dessa capela, que se estende ali atrás, é de 1689. Uau! Que ela foi plantada. É do tipo linda. Já falei em outro vídeo, expliquei, mas eu vou repetir, né? Aí, para vocês entenderem quanto tempo tem essa cidade aqui, quanta história também, né? Já existe. Então, aqui provavelmente, antigamente... E também estamos aqui aos pés da Zuckspitze, que nem Garmisch. Só que aqui é o outro lado da montanha. A parte austríaca da Zuckspitze. Exato. E aqui, outra subida, como a Elf disse antes. A gente pode ver bem a estrutura dessas casas antigas, grandes. Essa subida também. Lá em cima ainda tem esse... Como a gente diz? Esse tor, esse portão, né? O portão, a porta grande. Dá para ver muito bem aqui. Tem que andar com carroça, né? Ou com tratorzinhos, ou não sei. Ali também. Isso era a época das carroças, né? Das carroças, é. Olha só, que interessante aqui. Carros de boi, né? Também. Bem antiga, essa casa. Essa a gente vê que não foi formada ainda, né? Essa está bem... Continua do jeito antigo, né? É. E assim tem algumas casas aqui, lá na frente. Tem mais três, quatro. Tudo aqui nessa área. Então, de repente, isso aqui até antigamente era uma praça, assim, uma das principais aqui da cidade, né? Já por causa da capela antiga. Sim. Né? Muita coisa começou assim, né? Uma igreja ao redor das casas, né? Apesar de erva ser uma cidade pequena ainda, muito pequena, né? Sim. Aconchegante, mas continua pequena, né? Sim. E também estamos aqui perto de Le Amos, é a próxima, que também é pequenininha. Encostada, né? Na verdade, uma da outra, né? Mas também são estações de esqui, né? Se transformaram em estações de esqui. E tem muita gente aqui fazendo férias. Muita gente. E vejam só, o amigo japonês aqui. Tecnologia, tecnologia junto com as coisas antigas, né? Com a antiguidade, né? Aqui vocês podem ver esta, a outra, do mesmo jeitinho. Aquela lá ainda está mais antiga, né? Ainda mais... Provavelmente ainda funciona, né? Está com jeito, é. Está impossível. Aqui atrás desse rancho tem mais uma. Ah, tem um também ali ainda. Ah, é. Dá para ver também. É. Provavelmente eles... Até pode ser que eles são obrigados a deixar, né? Sim. Para lembrar do passado. Mas tem que conservar a história, né? Ó, dá para ver muito bem ali também. É. E aqui, ó, a aguinha fresquinha. Para as vaquinhas. Não, ela até diz aqui, tranquila, sabe? É água potável. Opa! Beber. Quero ver você beber agora. Aqui, ó. Vai lá, vai lá. Não, eu não, Mati. Diz aqui, tranquila. Ah, o Caiozão aqui de novo. Olha só. É, tem braço mais comprido. É que aqui tem muita lama. Hummm. É congelada. Não, não. Até que não. Essa água das montanhas. É a melhor que existe, gente. Quem nunca tomou, quando estiver aqui, tem que tomar. É uma coisa fantástica. Eu também ia beber dessa água. É, isso. Tá vendo ali? Ah, 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 ah. Ah, porque normalmente... Mas provavelmente é para as vacas também, porque... Lógico, né? É bastante largo aqui, então eles fazem, mas pode tomar também, né? Opa, é bem antigo também. Pois bem. Pois é. Mais alguma coisa? Isso que eu observei, eu achei interessante porque... Várias, assim, tudo num... Né? Eu achei muito bonito. Ó, Elfi, ó. De olho. Sim. Então vamos terminar com essas flores lindas ali dessa casa, que eu sempre me apaixono novamente. Inclusive, tenho que dizer que a cidadezinha próxima, a gente já teve, mas antes estava chovendo, a gente não parou. O Le Amos, tem muitas casas e hotéis, assim, cheio, cheio de flores. É. Lindíssimo. Atrás, a montanha, a zúkspice, e na frente dessa casa, com as flores, e na frente dessa casa, esse casal bacana aqui. É convencido, né? Mas é, mas é, gente. Não é verdade? Até mais. Até mais, gente.